Bom dia rapaziada do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, hein? Caraca, dessa vez GoPro, tô há mais três semanas sem gravar, que eu perdi meu equipamento, mas consegui arrumar uma GoPro emprestada, até mandar um abraço aí pro Greg, que foi ele que me salvou o equipamento, se não fosse ele não conseguiria produzir esse vídeo pra vocês aqui agora, então, muito obrigado Greg, e é justamente com ele que vai ser essa sessão de hoje, a minha ideia é fazer um surf, e ele vai tentar tirar umas fotos de dentro d'água, o mar tá meio pequeno, talvez fiquem umas fotos mais lifestyle, mais vibe assim, mas é isso, tomo indo sem muita expectativa, só tô amarrado onde tá gravando de novo com a GoPro, de poder fazer imagens de dentro, e tô a caminho da praia aqui, e bom, vamos lá, tem alguns avisos aí pra fazer pra galera que acompanha o canal, primeiro deles, teve um parceiro que comentou, se não me engano, o Davi, que comenta frequentemente nos vídeos, que disse que a inscrição dele foi cancelada, ele entrou no canal assim e não tava mais inscrito no canal, o YouTube tirou, então, galera que tá assistindo aí, fica ligada pra ver se não acontece isso com vocês, e se você não é inscrito, dá uma olhada ali embaixo, botão vermelho, inscrever-se, aproveita e já curte o vídeo, ativa o sininho, faz todas essas paradas aí que ajudam muito no decorrer do canal. E também mandar um abraço pro Gustavo Nascimento, que fez um comentário maneiríssimo outro dia aí no último vídeo, eu acho, fez um comentário maneiro, pediu um salve, então, tá dado um salve pro Gustavo Nascimento. E é isso, galera, ó, minha pranchinha do dia vai ser essa Cevin, que é a que você já conhece, tem até um vídeo no canal, primeiro aquela com a Prancha Nova, que é justamente com ela, vídeo maneiríssimo, na minha opinião, um dos mais maneiros do canal, então se você quiser assistir, o link tá aqui em cima, e caraca, moleque, tô inspirado, já falei pra caraca, mas todos os recados importantes, dois minutos de gravação aqui já, e é isso, vamos encontrar com o Greg, tentar fazer essas fotos aí, que o dia vai ser irado. Ihuuu! Mais atualizações quanto ao canal, já comprei minha GoPro nova, daqui a pouco ela tá chegando aí, essa GoPro que eu tô usando aqui é uma 4 Silvia, tem um visorzinho atrás, isso aí faz uma diferença bizarra, pelo menos aqui agora andando eu consigo ver os takes, essa primeira gravação que eu fiz ficou maneira, dá pra garantir, entendeu? Ficou legal, e ó, galera que frequenta a barra da Juca não tá ligado, aproveitando aqui pra divulgar a feira local, que rola as quintas-feiras, quinta e domingo, se eu não me engano, aqui na Praça do O, é, legumes e verduras, pastel, caldas de câmera, que eu gosto muito, quem quiser colar pra dar uma moral e se alimentar bem, é aqui na Praça do O, e a sessão vai ser por aqui hoje, a onda é mais buraco um pouco, é, lá a gente pega muito valinho, um dia mais cutback, batendo na espuma, e aqui é a onda é mais em pé, talvez batida, quem sabe uma possibilidade de battle, e cara, na real é o mesmo pico que eu fiz na sessão aí de turbo, cara, é, que eu postei no canal também, outro vídeo aqui no card, hoje, filho, expirado, hoje vai tá expirado, é a volta dos que não foram. Chegando aqui agora pra dar o check no mar, ó, condiçãozinha, tá maior do que eu achei aqui, tá, cara, tem mais ondinha, meio metro aí servido, ó, salva-vidas, já trabalhando logo cedo, botando as bandeiras da vala, puta, tá muito perigoso esses últimos dias aqui, cara, rolou afogamento, rolou afogamento, é, o helicóptero passando direto pra fazer o resgate, então assim, galera, sempre tome cuidado quando vierem dar um mergulho, é, até mesmo quem é iniciante aí no surf, que as valas tem estado bem fundas e tem tido bastante, bastante corrente por aqui, ó, direitinho ali, ó, pô, tem umas, cara, tá melhor do que a acha que ela tá, ali tá definida da direita, maneiro aquele pico, a manhã tá cheia, dá pra ver que tá cheia, é isso, vamos encontrar ali o Greg e partir pra água, já abriu aqui pra mim, ó, olha lá, no Fusquinha, agora que tem o visor eu posso enquadrar certinho, ó, caraca, adesivo da firma, também tá aqui na prancha escondido por causa da parafina, mas tá, é isso, Fusquinha Lifestyle, no reflexo, iiii, haha, aí, cara, esse cara tá pegando o meu time-lapse, haha, isso aí, tô almoçado da gravação, hein, agora foi, pai, não, bota aqui dentro, rapaziada, trocamos de equipamento, chegando aqui na praia agora, aí Gregório já tá preparado, faz uma foto minha aqui fazendo o vídeo, e assim, tá passando. Quantas fotos vão render? Algumas. Não, dá um número, pô, pra gente ter uma meta. 25 fotos boas. Caraca, porra, tô confiando. Aí, gringo, o cara vai pegar de jacaré também, ó, o Greg vai tentar fazer as imagens dele, vai tentar também, Greg? 10 boas pra ele. 10 boas pra mim, 25, pra mim 35 fotos, cara. Caraca. E ó, como a gente vai fazer as fotos, eu preferi não entrar com a GoPro na boca agora, pra fazer as fotos maneiras, e essa GoPro aqui vai ficar com o Greg em cima da câmera. Só ir fazendo as fotos e as filmagens, e depois a gente vê o que que rola aí. Essa aqui é a 7 Black. Essa é que eu vou ter, rapaziada. Essa é a qualidade que vai entrar no canal. Sente o peso da sessão. É isso, olha a maravilha. Nenhuma, cara. Aí, toma aí a GoPro. aqui ó, agora ele que é assim. Aí, tu pode vir me filmando dentro da água às vezes, entendeu? Eu chego e falo algumas paradas, pá. É. Uh. Mais um, mais um. aqui ó, agora eu vou ter. E aí, 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 Aqui, com a ilha, com a ilha. Calma. Vai, vai, vai. Igual de campo. Boa, boa. Cara, tenta, já dá uma rasgada. Já para? Não na minha cara, antes. Galera, então, o mar tem meio metro de onda aí. Está um pouco difícil, fechando. É, tomei uma vaquinha agora. Não estou conseguindo fazer umas ondas muito boas, mas está divertido, cara. Primeira vez que estou tendo essa experiência também de fazer fotos. Vejando a água. Peguei a onda ali agora. O Greg falou que era para ter rasgado na sua frente, né? Eu passei a onda. Mas é isso, vivendo e aprendendo. Vou tentar dar uma dessa na cara dele para ver se está marido. Vambora. Volta. Que garoto? Eu só fui. Eu só fui. Eu só fui. Eu sei. Eu sei, o que você está furado, mas eu não tinha ela menos. Koinha? Só que estou te mostrando. Eu sei lá. Eu sei lá. Vai dentro dessa esquerdinha aí, Pio. É que a dor! Tá lá na roda da raizada, Pio. Melhorou, né? Aham. Melhorou, foi bom. Peraí, ó. Vamos lá. Falou que foi bom. Apareceu o servinho, não tem isso. Então, parece que a prancha verde ficou bem... Agora faz assim, fica aí. Fica aí, fica aí. Vota do LinkedIn, vai. Vai, guri! Vai, guri! Ficou beautiful demais, cara. O que é a minha foto? Tua foto ficou beautiful demais. Fala pra eles te seguirem, cara. Calvin.pd. E aí, como tá sendo a situação? É a primeira vez que eu faço, pode andar agora, né? Tô aprendendo ao longo da sessão. Mas tem potencial, tá aí. Tem que pegar o marzinho melhor. Não, o callback veio de underdog, pô. O callback veio te pegando e gringa, rodando o marzinho. Acabando. Peraí, passa aí, afinal. Ficou baixo, ficou baixo. Fazer o peito baixo. A balinha. Então, rapaziada, pode ir pro parceiro aí que acompanha o canal. Tá lá fora. Leque, tirou as fotos dele, não tirou? Tirei. Uma ou outra, maneiro? Uma sequençazinha. Uma sequençazinha? Vou botar aí agora pra vocês. Tá. Eu vou botar aí, cara. Eu quero. Eu vou botar aí. Eu vou botar aí. Eu vou botar aí. Eu vou botar aí. É, tá maluco Muito obrigado aqui no valor de nada, rapaziada Aqui não é fácil O melhor é que você vai do Life Star, eu acho, né? Ainda bem que tu falou antes de eu falar isso aqui O melhor é que você vai do Life Star Mas... Tem uma ou outra, tu, Manobrando Vamos dar uma olhada ali, agora Na garagem, ver como é que ficou as fotos Na check, também falou um pouco mais Da sessão Grazi, se vai dar uns shots, dá uns shots A gente melhorou a nossa vez? Já é Aí ó, como é que foi o set de produção Ficou com a GoPro aqui A câmera aqui Agora a gente vai dar um check nas imagens Será que dá pra ver? Deixa eu te ajudar aqui, ó Olha o perrego que é, mano, qual é quanto para o fuso? Mostra aqui, olha quanto para o fuso tem que tirar, mano Que isso, cara Vai Vai Ih, tentativa Hum Consegue botar no photoshop o tubo? Caraca Ó Calma O Igrim estragou a foto Olha, você pode atualizar a foto do canal, hein, cara Foto de perfil Olha o Igrim Nossa, cara Cara, realmente Essa agora, acho que foi a melhor onda Que eu peguei assim, que eu consegui rasgar na cara do Greg Vai Tem um momento mesmo, foi maneirinha rasgada Ó Caraca Rendeu umas fotinha, cara Vai falar que não é postado É, realmente tá maneiro As fintz É Aparecendo cevinha ali É, rapaziada, essa foi a sessão, o resto eu vou botar aí no vídeo e vou mostrar agora não, sem spoiler É Na real, cara, eles tão viajando aqui, cara Já vai ter aparecido as fotos lá, a gente na água vai ter aparecido tudo O que é isso, cara Que é isso, cara Caraca, eles tão viajando, né Meu Deus No final de falar GIF É No final do vídeo falando a gente pode Cadê? Ó Pô, te falar que o Gui levou a bateria, né Levou Olha lá 360 e tudo Ih, vai virar um GIFzinho Olha lá, GIF Rendeu o GIF Bom É, cara, então Que que eu aprendi hoje, sendo o surfista, se você um dia quiser ser fotografado Primeiro Cadê? Invadi Primeira coisa Tipo assim, tu pega uma onda Às vezes Eu entendi isso, né Se eu estiver errado, tu me corrija Que às vezes eu não posso, tipo E focado na junção Tem que manobrar antes Pra fazer uma foto melhor Então, como eu estou acostumado a surfar sem ser fotografado de dentro Eu vou passando a onda e manobro só no final Acaba que não Não fica tão maneiro, entendeu Então, tipo assim, eu tenho que forçar a manobra antes Mesmo que essa manobra não seja boa Até porque, pelo que eu estou vendo aqui Basicamente, qualquer coisa rende quando tira foto de dentro Até eu passando a onda e ficar maneiro Não, e essa lente ajuda muito Porque Fica uma parada bem visualmente agradável Vamos dizer assim Entendeu? Então, assim É bem diferente fazer fotos de dentro Tipo assim Tu tem que entrar focado pra isso Tanto Eu surfista Como ele fotógrafo Então Foi a primeira vez que a gente tentou isso aí É Foi maneiro Foi divertido pra caramba Entendeu umas fotinhas Como vocês puderam acompanhar aí no decorrer do vídeo É E é isso, cara Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui Terem visto esse vídeo Obrigado Greg Tanto pela GoPro que me emprestou Quanto pelas fotos Vai rolar a postagem no Insta do Greg Agora fala o Insta Na moral agora Gregório Underscore 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 Underline Pô, eu ia falar em português Manda aí em português também Não sei o nome em português É isso, galera Um abraço aí Até a próxima sessão Um salve também pro Calvi Pro Grim E pro parceiro lá que colou Que conheceu o canal também Daniel Tamo junto Ihuuu